A paz do Senhor, queridos irmãos e ouvintes, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, receba a paz do Senhor Jesus, irmão Cristo Francisco Vital. E eu tenho aqui uma meditação para a sua vida, eu quero deixar um salmo para você meditar, nesta noite, ou neste dia, ou nesta manhã, você que escuta, não sei qual horário que você está ouvindo este vídeo, eu quero deixar essa meditação para a sua vida em salmos de número 120, que diz assim a palavra de Deus, o salmista, ele ora a Deus e confia no Senhor, e aqui ele fala assim, na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me ouviu, louvado seja Deus, veja, o salmista estava angustiado, com muitos problemas da sua vida, decepções no seu ministério, mas só que o salmista confiava em Deus, era segundo o coração de Deus, sabemos que Davi era segundo o coração de Deus, era um homem que temia o Senhor, mesmo com seus defeitos, suas falhas, que nós não somos perfeitos, perfeitos é só Deus, mas o salmista estava sempre se humilhando, nos pés do Senhor, buscando a Deus, e o Deus ouvia as suas orações e o seu clamor, quero dizer com esta palavra também, que quando você estiver angustiado, meu irmão, minha irmã, vá para os pés de Jesus, exclama a Ele, conta para Ele a tua necessidade, porque o Senhor é fiel para te ajudar e socorrer você na hora da angústia, e grande é a sua vitória, em nome de Jesus. Então, fica com esta meditação, Deus abençoe, medita esta palavra, louvado seja Deus, e você que é novo aqui no meu canal, seja bem-vindo, é um prazer você estar aqui no meu canal, se inscreva aí, dê o like, deixa o joinha, e compartilhe com todos os seus amigos e sua família, em nome de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor.